Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que ainda pode influenciar esse mercado daqui para frente. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Juan Senna, canalista de mercado da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Juan, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Guilherme, e prazer é todo nosso. Juan, vamos começar olhando para o milho lá em Chicago, a Bolsa Norte-Americana, uma semana movimentada para as cotações internacionais, a gente teve questões financeiras, teve novas vendas de exportação dos Estados Unidos, o que que está movimentando os preços lá nessa semana que vai se encerrando com viés de alta em Chicago? Você falou muito bem detalhado, Guilherme. Se tem uma palavra que a gente pode detalhar, refletir ou destacar nesse momento é volatilidade, né, lá para o mercado de Chicago. Então temos mercado financeiro, temos os fundamentos principais do milho, também influenciando nesse momento, mas podemos resumir principalmente no sentido dos fundamentos do milho, em que temos um acordo que ainda está em negociação sobre a renovação lá da exportação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Segundo ponto, evolução do plantio no Brasil, que afeta mais o mercado interno. E um terceiro ponto que eu elencaria seria mais uma redução de produção, pelo menos uma estimativa lá da Argentina, que foi apontada pela Bolsa de Buenos Aires ontem, né. Então temos aí um mercado com bastante informações e com bastante especulação nesse momento. Mas aí, Juan, quando a gente traz essa análise aqui para o Brasil, a gente tem preços meio que estáveis já há algum tempo, né, sem grandes movimentações. O que que tem segurado dessas cotações aqui no mercado brasileiro? O que tem segurado, na minha opinião, ainda é a alta expectativa de produção de uma segunda safra de milho, que por sinal, se encontra atrasada em relação ao plantio em várias regiões do país e tem sério risco climático, né, a partir de agora, de não termos uma produção, uma estimativa adequada que atenda a expectativa do mercado nesse momento. Então, ainda temos bastante indefinição no mercado para que possa ainda ser definido daqui para frente, Guilherme. Então, Juan, a gente tem essa expectativa de boa produção, ainda está segurando essas cotações, mas conforme esse plantio for avançando atrasado, a gente, essa possibilidade de dificuldades na safra pode influenciar em altas no mercado daqui para frente, você acha? Acredito que sim. Ainda existe um clima favorável para a continuidade desse plantio, então, até então, sem nenhum tipo de problema, até mesmo o plantio que está sendo executado fora da janela ideal, ele está se desenvolvendo bem, porém, temos dois meses cruciais para frente, né, a frente aí que vai estipular de forma mais concreta, vai trazer para a gente como que vai ficar a continuidade desse desenvolvimento da segunda safra. Então, teremos um pico de coletra entre julho e agosto, porém, antes disso, principalmente em desenvolvimentos específicos do milho, precisa dessa continuidade de chuva, dessa favorabilidade climática nos dois meses subsequentes. Então, Juan, essa pergunta é sempre difícil, né, mas no frigir dos ovos é o que o produtor quer saber, o que ele precisa saber. Nesse momento, ele está realizando ali o seu trabalho de plantio, é o momento de buscar oportunidades de mercado, de aproveitar... Eu perdi a sua voz, Guilherme. Eu vou repetir a pergunta aqui para você. Esse momento que o produtor está avançando com o plantio, é o momento dele focar também no mercado e aproveitar alguma oportunidade de negociação, ou é melhor segurar um pouquinho e esperar para ver como é que vai ser esse desenvolvimento da safrinha? Então, o produtor brasileiro, em específico, ele tem que se atentar principalmente em como está a safra brasileira. Então, até esse momento, não temos nenhum tipo de problema. Nesse mês, no final desse mês, na verdade, início de abril, vai começar o plantio norte-americano, em que também vai ditar o movimento de preços e, consequentemente, pode afetar os preços brasileiros, né, dentro do panorama internacional de exportação. Então, arriscar numa situação dessa, Guilherme, acaba sendo um pouco inconsequente, né? Então, a gente sempre aconselha o produtor a não se colocar totalmente em risco de uma possível variação de mercado, porque sempre tem uma situação que pode ser positiva e uma situação que pode ser negativa. Nesse momento, caso os preços das cotações de hoje, né, o preço de milho atenda às necessidades do produtor, fazendo com que ele tenha uma lucratividade, né, no seu negócio, é aconselhado, sim, fazer pelo menos parte das suas negociações e que ele fique menos exposto a esse mercado. E aí, Roma, para a gente encerrar olhando um pouquinho para as exportações também, né, a gente teve um 2022 muito forte nos embarques de milho aqui do Brasil, 2023 também começando muito positivo nesses três primeiros meses, o que você está esperando para o restante desse ano? Deve seguir aquecido essas exportações, números fortes de embarques? A depender do mercado externo, sim. Agora, a grande pergunta é se nós vamos ter, o Brasil vai ter esse milho de forma satisfatória para suprir essa demanda externa. Então, considerando que vamos ter, sim, uma safrinha, existe uma expectativa boa, expectativa alta de produção, vamos considerar que dê tudo certo, sim, o Brasil tem grandes chances de assumir aí a liderança, o destaque de exportação mundial, superando os números do ano passado. Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa situação de mercado, tudo isso que influencia as cotações do milho nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, acho que a gente conseguiu resumir bem aqui o que está afetando o mercado nesse momento. Mercados de muitas incertezas ainda, predominando em que nem mesmo os players de mercado, que a gente chama, estão se posicionando de forma firme. Existe um cenário macroeconômico também afetando o mercado de commodities nesse momento em que chama mais um pouco de atenção. Então, se a gente começar a elencar aqui os fatores de instabilidade, a gente vai enumerar bastante pontos, vários pontos aí de atenção. Então, produtor, fique atento a isso, né? Para que consiga aí se manter de forma lucrativa nesse negócio. Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse, o Juan Sennely, que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado as cotações do milho neste momento, tanto no mercado internacional como no mercado brasileiro. Começando pela Bolsa de Chicago, os preços internacionais, Juan destacando uma semana de muita volatilidade para as cotações internacionais e com muitos fatores influenciando essas movimentações. Entre eles, fatores financeiros com as questões dos bancos lá dos Estados Unidos e aí também questões fundamentais para o milho, como, por exemplo, a prorrogação das tratativas de renovação ou não do acordo de exportação entre Rússia e Ucrânia lá no Mar Negro, no leste europeu. Também problemas com a safra da Argentina, que vem sendo reduzida semana após semana, inclusive pelos órgãos argentinos. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, ontem mesmo na quinta-feira, reduziu novamente essas expectativas de produção. Então tudo isso tem sustentado altas lá em Chicago. O milho lá em Chicago tende a encerrar essa semana contabilizando movimentações positivas depois de algumas semanas consecutivas recuando lá na Bolsa dos Estados Unidos. Agora, quando a gente olha para o Brasil, as expectativas ainda de boa produção na segunda safra brasileira têm segurado os preços e pressionado o mercado nesse momento na visão do Juan Senne. Ele destacando que os atrasos de plantio e as possíveis dificuldades de desenvolvimento dessa segunda safra ainda não foram contabilizadas pelo mercado. Então, conforme esse plantio vá continuando atrasado e conforme os problemas de desenvolvimento das lavouras possam ir aparecendo, é possível que os preços voltem a subir e o mercado reaja aqui no Brasil também para as cotações nacionais. Mas isso, claro, vai depender do desenvolvimento da segunda safra. Até por isso o Juan destacando. Os próximos dois meses de muita importância para o produtor brasileiro acompanhar as movimentações climáticas. Como é que isso vai influenciar o desenvolvimento das suas lavouras de milho desta safrinha. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela bolsa de Chicago, a CBOT. Você já está vendo aí na tela movimentações de alta para o milho lá em Chicago, conforme o Juan já destacou aqui para a gente. Contrato maio 23, valendo 6,34 dólares o bushel, alta de dois pontos. Julho 23, valendo 6,18 dólares o bushel, alta de dois pontos. Setembro 23, 5,68 centos o bushel, alta de 0,50 pontos. E o dezembro 23, valendo 5,59 dólares o bushel, alta de 1,25 pontos. Agora a bolsa brasileira B3, conforme o Juan também comentou com a gente, pressionada, leves quedas nesta sexta-feira. Contrato maio 23, valendo 86,40 reais a saca, com queda de 0,40%. Julho 23, valendo 86,89 centavos a saca, queda de 0,24%. Setembro 23, valendo 85,67 centavos a saca, alta de 0,01%. E o novembro 23, valendo 87,96 centavos a saca, queda de 0,05%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.